Pessoal, vamos lá, vamos entender o que aconteceu com o salário mínimo. Afinal de contas, é R$ 1.320 ou R$ 1.302? O que aconteceu? Ontem, no dia 10 de janeiro de 2023, foi editada uma portaria interministerial que trouxe o valor do salário mínimo de R$ 1.302, inclusive já trazendo as tabelas de contribuição, o novo teto da Previdência Social. Ocorre que esse valor é o valor vigente, porque ele estava já determinado pelo governo anterior, na gestão anterior. A PEC de transição que estabeleceu o orçamento, a PEC de transição que deu aumento nos gastos públicos, propiciando aí uma reformulação dos valores de auxílio emergencial para as pessoas, as famílias em situação de vulnerabilidade, ela trouxe o valor de R$ 1.320, mas para que esse valor passe a valer, ainda está faltando um ato do presidente Lula, o atual presidente do Brasil. Então, depende de uma medida provisória ou algo nesse sentido para que passe a vigorar o valor de R$ 1.320. Então, isso ainda é possível que aconteça em outro mês. Pode ser fevereiro, pode ser março e pode ser reajustado ainda o valor do salário mínimo. Não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu, por exemplo, lá em 2020. E esperamos agora que isso aconteça. Mas, por enquanto, o valor de R$ 1.302 é o valor vigente e é sobre este valor que devem ser apurados, calculados os valores de contribuição para todos os segurados. Ok?